É isso aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez, é nóis de novo aqui na Europa, na Zoropa E atravessamos já Portugal, de Lisboa, sentido oeste Estamos já na fronteira, chegando na fronteira já com a Espanha Estamos aqui a um ou dois quilômetros, não sei Tá divisa com a Espanha E demoramos mais ou menos duas horas e meia de carro Sempre dentro do limite E fomos para uma estrada privatizada Pagamos 16 euros de pedágio Não pegamos nenhum tráfego, uma estrada magnífica Como vocês podem ver o asfalto e a qualidade Não tem buraco, não tem nada de imperfeição A sinalização está um pouco fraca, eu achei que a sinalização ia ser um pouco melhor Nesse ponto, acabamos de passar a fronteira Estamos passando a fronteira agora Estamos entrando na Espanha A sinalização nos Estados Unidos, nesse ponto, é melhor, ganha Mas eu acho que são realidades diferentes, são países diferentes, são culturas diferentes Continentes Não pode comparar o velho continente de 2.500, 3.000 anos de idade com o novo De algumas centenas de anos Está certo? Aí está saindo de Portugal e chegando a Espanha Bada Roça Saímos daqui não Extremadura Acabamos de entrar na Espanha, galera Conta Acabamos de entrar na Espanha Não tem placa, não tem nada avisando Falando Falando de bem-vindo a lugar nenhum Valeu? Daqui a pouco a gente volta com vocês com mais vídeo aqui na Espanha Valeu, um abraço E aí pessoal Tudo bom? Bem-vindo ao nosso canal de vídeo mais uma vez Estamos aqui em Espanha Na Espanha Olha as ruas Você acha que você já viu ruas estreitas? Espero até você ver essas ruas que nós estamos aqui na Espanha Olha que legal A rua é a conta de um carro E os carros tem que dividir o espaço com os pedestres É bem coisa de filme Igualzinho é filme mesmo Aquelas ruas bem estreitas, bem antigas Ruas milenares Que na época Passavam apenas tráfego Trânsito animal Trânsito de animais Bem legal Curiosidade com vocês aqui direto da Espanha Valeu Tchau 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 Tchau